Caralho, 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 mano Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Gente, é o seguinte Para tudo o que você está fazendo Entra no COD e vai nessa playlist aqui Os jogadores de COD só querem uma coisa Moleque Bora, molecada Shipment 10v10 Shipment 10v10 Isso aqui é a maior bagunça Que já é inventado nesse jogo Você não entende nada que está acontecendo aqui Do nada, você está de boa Apareceu três caras atrás de você Os caras te pegam e te dão um beijo É tipo isso Tipo isso, mano Eu vou tentar fazer uma partidinha massa aqui Eu não sei se vai dar certo É... Vamos ver Vamos ver Minha mira não está das melhores hoje não Mas a gente tenta, né A gente tenta Então, cara Se liga Se liga no bagulho aqui Essa classe, inclusive Eu vou passar para vocês no final do jogo No final da partida Quem fez essa classe aqui foi o Mobilete Rei das classes E, cara É... O Mobilete criou um canal no YouTube Eu gostaria muito que vocês fossem lá Dar uma força para ele Eu vou deixar o link do canal aí no... Na descrição Eu vou falar comentário Eu posso pôr no comentário também No comentário e na descrição E aí... Cara, entra lá Se inscreve Comenta lá no vídeo Assiste o vídeo Ele vai fazer vídeos de classe direto Passando essas classes mais malucas Essas classes sinistras dele Então... É basicamente isso aí Eu gostei muito dessa classe Porque ela tem essa mira Que é a mira padrão da AUG, né Tipo assim... Não a mira padrão, né Mas é a mira característica dela, né Nos outros jogos Normalmente ela vinha com essa mira Então... Eu gostei pra caramba Dessa classe aqui Principalmente que ela é boa Essa classe é muito boa Pra esse tipo de mapa Que você tem muita gente Você não precisa nem carregar Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Agora eu vou precisar carregar Agora eu precisei carregar Não deu conta Não teve conta Cara Eu vou tentar pegar um virtualzinho aqui Porque... Eu fui gravar essa partida Eu fui gravar esse vídeo E, mano Eu fiz uma partida tão boa Peguei 110 kills Eu acho Peguei uns 3, 4 vetols na partida Só que aí Quando eu fui ver o vídeo Tava tudo bugado lá Tudo cagado Eu vou ter que refazer o negócio aqui Então... É basicamente isso aí Mas não tem problema não Porque esse mob Que é uma delícia Então a gente faz do meio jeito Que tava antes Entendeu? Olha isso, velho Eu não faço ideia Do que tá acontecendo mais, cara Peguei um vetol aqui Vamos soltar o vetol Na B mesmo E eu vou voltar pra esse lugar aqui Que, mano Esse lugar aqui é genial, ó Pega os caras spawnando aqui, ó Caralho Você viu o tanto de gente que eu levei? Que isso, cara? Que isso, cara? Olha os malucos aqui, mano Dá licença, galera Nossa senhora O spawn trap aqui tá comendo solto, viado O spawn trap tá jantando os caras, mano 37 kills já Eu vou pro outro lado agora Nossa senhora Nossa senhora Mano Vocês estão entendendo O que é esse mapa aqui, né? O que é esse modo? Eu espero que vocês joguem isso aqui Porque da última vez que eles colocaram O modo ficou aberto só um dia Então, mano Não bobeia Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, cara Você pega os caras Não dá nem pra saber O que aconteceu, mano Olha isso Os caras tudo brisando ali no canto, ó Os caras spawnando na minha frente, velho Eu nem sei mais o que tá acontecendo Tô com uns 50 kills já Eu vou tentar pegar mais uns Betolzinhos aqui Vamos ver se vai sair Mas eu não sei se vai sair, não Mas, cara Isso aqui é muito frenético Meu Deus do céu Olha isso Eu vou tentar pegar o spawn trap ali Porque nesse modo aqui Não tem outro jeito, não É spawn trap nos caras, velho 10 caras Se você for ficar roxando Que nem um doido Igual dá pra fazer no modo normal Você não consegue ficar vivo, não Entendeu? Porque toda hora vai ter um cara Te pegando por trás Seus taradinhos, né? Tudo que eu falo desses trens Vocês ficam me zoando Depois nos comentários Mas dessa vez é real Vai ter uns caras Te pegando por trás Então, não saia correndo Que nem um retardado Tipo, você pode ficar mudando de posição Não precisa deitar no chão Não precisa ficar assim, ó Não precisa Mas, joga com inteligência Senão você não vai conseguir pegar Muito aqui, o que não Entendeu? É basicamente isso A de Ai, caralho Nossa senhora Eu tô dando tiro até nos teammates Agora Eu nem sei o que é teammate O que não é teammate, velho O negócio mexeu Eu já tô sentando o dedo, viado Ó Nem sei mais Nem sei mais O que tá acontecendo aqui, mano Ó Nossa senhora Eu não sei, mano Toda hora eu tomo um stun Mano, eu não sei o que é inimigo O que é amigo É negócio flechado É bomba Pra tudo que é lado Você spawna Você já tá atrás dos caras Aí os caras spawnam na sua frente Mano O que que é isso? Eu tenho 63 kills já Eu vou tentar pegar um vetal Eu não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir Porque o negócio aqui tá doido, velho Ai Nossa senhora Não tô dando conta, velho Não tô dando conta, velho Caraca, mano Deixa eu ficar vivo um pouquinho Pelo menos Só um pouquinho Só um pouquinho Só de leve Nossa, achei que tinha um cara lá em cima Meu Deus do céu Agora que virou spawn Pra mim ficou ruim, mano Galera, a gente podia desvirar esse spawn aí Esse spawn aqui não presta não, mano Esse spawn aqui não é bom pra fazer spawn trap não, mano Olha isso Depois que virou spawn O jogo só desandou pro meu lado, velho Os caras soltaram a sentinela aqui Eu vou ter que entrar naquele outro container ali E ficar de boas por ali, velho Naquela lateral Porque desse Desse lado aqui Opa, opa É agora, hein É agora, hein, galera Vamos pegar A Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pega A Eu não sei o que que é inimigo O que que é amigo O que Mano, pegamos todas as bandeiras Pô, deixa os caras pegar algumas aí, gente Se não ferrou Deixa eles pegar a C, sei lá Nossa senhora 65 kills Eu podia ter pego mais kills Se eu tivesse conseguido Fazer mais spawn trap ali Mas o que acontece Os teammate aqui Deixar o spawn virar Aí não dá certo, não Eu prefiro muito mais esse spawn aqui Que eu tô agora Que eu acho bem mais fácil De fazer spawn trap Mas é isso aí, basicamente Vou dar uma recuadinha aqui De leve Pra eu não dançar Pros caras do meio E não adiantou Não adiantou Não adiantou Não adiantou Os caras tão todos spawnando no meio Agora, velho Olha isso Caraca, quem que é inimigo aqui, mano Quem que é inimigo aqui, mano Eu não sei não, velho Eu não sei Eu não sei mais O que que tá acontecendo Eu não faço ideia Olha os caras spawnando Aqui na minha frente, velho Ai, caralho Não, deixa eu passar Meu Deus 75 kills já Nossa, vai ter pego Muito mais kills aqui Muito, muito mais kills aqui Olha os caras soltando peidinho Olha os inimigos ali, velho Tudo campeonando na bandeirinha Não tem problema Vou tentar dar umas flanqueadas aqui E tentar não morrer Pros caras no meio Que foi exatamente O que aconteceu agora Mas esse é o segredo Não morrer pros caras do meio, velho Você conseguir ficar Tipo na lateral Assim, ó Você consegue pegar Uns streak Confundido, velho Olha o teammate ali Mate, me dá uma força De mate Nossa senhora Tá muito bagunçado Isso aqui, cara Olha, não sei o que que é Galera, vamos pegar Ah, pelo amor de Deus Vamos pegar Ah aqui, galera Pega o bagulho Agora vamos pra lá, ó Agora que Agora que vai ficar legal, ó Ai, caralho Nossa, achei que era inimigo ali Não era Tomei Não sei nem da onde, velho Não sei nem da onde Que veio, cara Os inimigos São tudo espertão Aqui já, ó Olha o cara Lá atrás do Da lata de lixo Ali, ó Moleque É aqui mesmo Que eu queria vir É aqui mesmo Que eu queria vir Oh O cara estragou Meus palm traps, velho Ah, não Não acredito nisso Nossa Não tô acreditando nisso, cara Tá vindo tudo certo ali Tomei uma bazucada na cara Mas beleza Faz parte Faz parte Tá tudo certo Vamos matar aqueles caras ali Do cantinho Se eu conseguir vir pra cá Vai ser bom Ai, caralho Bom, o cara tá com o smoke aqui Nossa senhora Nossa senhora Mais um betol, por favor, galera Por favor, me dá mais um betol Por favor, me dá mais um betol Não Perdi Perdi o outro betol, velho Caraca Que triste Tô com 94 kills já Dava pra ter pego muito mais de 100 Se eu conseguisse os streaks, né Nossa, cara, campeonante aqui Eu nem sei, eu nem sei onde eu tô atirando Você só faz assim, ó Com a mira assim, ó Você mata os três caras de uma vez, velho Olha isso Aqui já foi dois, ó Eu não sei se tinha cara ali Tipo, você pega uns spots assim Que normalmente tem muita gente, velho Já chega sentando o dedo, ó Não tem nem o que fazer não, velho 101 kills Com certeza dava pra ter pego muito mais Nessa partida aqui Querendo ou não, ela foi um pouquinho melhor Que a outra que eu joguei Na outra eu peguei mais betol, né Me ajudou bastante Mas essa aqui O spawn trapzão comeu solto, cara Meu Deus do céu Ixi, troquei de arma sem querer, velho Não era pra ter trocado, não Meu Deus do céu Bora Nem sei que arma que é essa Mas parece que é boa Eu, por outro lado Não tô tão bom assim, né Bom 106 kills Quase não peguei streak Vocês viram como é que é, né Tá muito absurdo esse modo de jogo Façam o favor de jogar isso aí Que tá bom pra caramba Quem sabe eles trazem mais vezes, né Isso aqui eu não sei nem se é bom Pra você pegar camuflagem Acho que dependendo da arma Até que dá Camuflagem nas bazucas, por exemplo Mas então, pra finalizar Vou mostrar a classe aqui E aí vocês façam o favor De ir lá no canal do Mobilesh Tá aí na descrição E no comentário, beleza Vocês vão pôr o seguinte Cano estendido 407 milímetros Laser tático Lente integral 3X Essa aqui A lente estranha Zona da algo Essa lente é muito boa Diga-se de passagem Eu gostei pra caramba Munição Pentão de 60 Tem que ter E fita aderente pontilhada Beleza Testa essa Essa classe aí E me fala O que vocês acham Então é nóis Tamo junto Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau